Bom, vamos lá, vamos começar. Pessoal que ainda está com o celular, vamos guardar o celular dentro da mochila. João Pedro, guarda o celular, Matheus, guarda o celular. Hoje são 9 de setembro, temos uma atividade no caderno para corrigir. Vou começar por ela e logo em seguida nós vamos ter uma outra atividade, tá? A gente vai usar também o caderno, essa matéria está no livro, só que nós vamos fazer algumas anotações aí no caderno e eu vou explicar pela tela que eu vou apresentar daqui a pouco, tá? Vamos, Matheus, senão não vai dar tempo. Pedro, Henrique, vira para frente, caixa sua matéria. Essa atividade foi a de quinta-feira passada, tá? Que a gente tem que corrigir. Procurem aí no caderno de vocês, que eu vou procurar aqui no meu aqui. Eu vou procurar aqui no meu aqui. Tchau. Tchau. Obrigado. Bom, vamos começar por essa correção aqui. Tinha ficado para casa na quinta-feira. Tinha ficado para casa na quinta-feira. Tinha, nós vamos nomear como reagente. Então, esse HCl mais o NaHCO3, nesse caso aqui, é o reagente. Tinha ficado para casa na quinta-feira. Tinha ficado para casa na quinta-feira. E aí, mesma coisa, não tem mais. Mas, na letra B, antes da setinha... E a gente... Melhorou? Sim, correção. A letra C é muita coisa. Depois da setinha... E a gente... Depois da setinha... Bruninha... 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 Davi, por isso eu quiser ver esse app que você tem. Nessa atividade Era para fazer somente isso Identificar o reagente e o produto Lucas ajeita a máscara Corrige o bebê E já já eu vou trocar de tela Copiar não, você vai corrigir Quando terminar a gente corrigir esse Já coloca a data de hoje Para a gente copiar o de hoje Hoje a gente vai Aprender a fazer o balanceamento Dessas reações químicas Apoio Dessas reações químicas Apoio 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 Dessas reações Apoio Apoio Pessoal de casa, posso tirar dessa tela para ir para outra? Pode. Pitor, guarda o celular, por favor. Pedro, já conferiu, Pedro? Matheus, guarda o celular. Adam também. Guardar o celular. Não, 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 não está aí no seu colo, não. Não. Guarda. Não. Pitor lá atrás, que ainda faz rua. Isso. Guarda o celular. Guarda, dentro da mochila. É, não existe. Ó. Não. Ó, então vamos lá no de hoje. É química, tá? Não, mas não é para copiar, é para corrigir. Vamos colocar a data de hoje nesse. É química, tá? É química. do setembro. Descobrindo. Então, hoje nós vamos aprender a fazer o balanceamento das equações químicas. Então, a gente tem aí uma equação química ou uma reação química. Então, nós temos antes da setinha os reagentes, depois da setinha os produtos. Então, nesse caso aí, a gente tem o CH4 mais 2O2 como reagente e como produto a gente tem o CO2 mais 2H2O. Esses são os produtos, tá? Aí, nós vamos aprender a contar parte do átomo de uma reação química. Tá bom assim? É o máximo que dá. 4 CH4 mais 2O2, CO2 e 2H2O. Bom, aí, nessa equação, a gente tem vários átomos de elementos químicos aí. Hoje, a gente vai aprender a contar cada átomo de cada elemento químico, tá? Só que isso a gente tem que fazer com bastante cuidado. Porque se a gente contar rápido, a gente erra. Então, a gente vai observar a equação, vai olhar a primeira vez, vai procurar as letrinhas, vai olhar a primeira vez, vai olhar a segunda vez. Só vai escrever na tabelinha quando olhar pela terceira vez. Tem que conferir de duas a três vezes para não errar. Porque se a gente fizer num pulso rápido, a gente acaba errando. E se errar um númerozinho desse aí, vai errar a tabelinha toda, tá? Vai dar tudo errado. Então, o que a gente fez aí? Eu montei uma tabelinha para vocês. Essa tabelinha, ela é dividida em duas partes. A parte do reagente, que é o que está antes da setinha. E a parte do produto, que é o que está depois da setinha. Aí, o que a gente fez nessa tabelinha aí? Nós pegamos os átomos que aparecem nos reagentes e os átomos que aparecem nos produtos. Anotamos nessa tabelinha, ó. Então, se a gente olhar, o pessoal de casa consegue ver o meu cursor aqui balançando? Sim. Me responde aí, por favor. Vocês conseguem ver que eu estou movimentando aqui o meu cursor? Dá para ver? Sim. Não, o pessoal de casa. Vocês aqui, eu sei que conseguem. Mas eles, eu não sei. Vocês conseguem? Sim, professora. Consegue? Sim, professora. Tá, então, olha só. Observando essa primeira parte aqui, ó. Toda essa primeira parte, só os reagentes. Como eu quiser, vocês me avisam. Porque se não prestar atenção, todos não vão entender, não. Então, a gente vai observar primeiro essa primeira parte antes da setinha. Quais são as letras que aparecem aqui? Aparece a letra C, aparece a letra H e aparece a letra O. Todo mundo conseguiu ver essas três letras? C, H, H, O. Aí, o que é que eu fiz na tabelinha? Peguei o C, coloquei ele aqui, o H, coloquei aqui e o O, coloquei ali na terceira linha. Tá? Porque na parte do reagente, que é antes da setinha, só aparecem essas três letras. Aí, depois eu vou observar a quantidade de cada letrinha. O C, ó, não tem nenhum número aqui embaixo. Quando não tem nenhum número embaixo, é porque ele vale 1. É como se tivesse um 1 escondido ali. Então, a quantidade de átomos de carbono que tem ali nesse C é 1. Aí, eu fui e anotei ali. O H, ó, ele tá acompanhado do 4. Então, significa que são 4 vezes a letrinha H. Então, eu peguei o H e coloquei o 4 do lado do H. Até aqui tudo bem? Agora vai começar a complicar um pouquinho. Aí, no O. O O, ele tá acompanhado do 2, pequenininho. Só que tem um 2 grandão na frente. Toda vez que tiver um número grande na frente e um pequenininho atrás, a gente vai multiplicar 2 vezes 2 e 4. Então, eu coloquei a quantidade do O lá como 4. Agora, depois da setinha. Quais são as letrinhas que aparecem depois da setinha? C, O e H. Também só aparecem 3 letras. Aí, eu copiei lá. C, H e O. Qual é a quantidade de C que eu tenho? Eu não tenho nenhum número. Então, isso significa que eu tenho um C só. Fui lá e coloquei o 1 ali. A minha quantidade de H. Eu tenho 2 ali acompanhado do H. Mas eu tenho um 2 grande na frente. Então, eu vou ter que multiplicar. 2 vezes 2. 4. Coloquei o 4 ali. E no O? Eu tenho 2 aqui. E eu tenho um O que não tem nada aqui. Que é como se fosse um numerozinho escondido. Então, eu tenho 2 e tenho 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 2 daqui, 4. Tá? Vou fazer o de baixo com vocês. E o próximo vocês vão tentar fazer sozinhos. Agora, como que a gente classifica essa equação aí que a gente acabou de ver? O C, a gente achou 1 lá no reagente. O H, a gente achou 4. E o O, achamos 4 também. No produto, a gente achou os mesmos números. O C também tem 1. O H tem 4. E o O tem 4. Toda vez que os mesmos números que derem lá no reagente, derem no produto, nós vamos chamar essa equação de equação balanceada. Ou seja, elas estão iguais. Pensa numa balança. Se a gente colocasse essas 3 quantidades numa balança, a balança estaria equilibrada. Então, quando acontece isso, a gente diz que essa equação é uma equação balanceada, porque tem as quantidades de átomos iguaizinhas no reagente e no produto. Agora, vamos para o próximo. Esse não está feito. Vou fazer junto com vocês. A gente tem uma outra reação agora. H2 mais O2 como reagente. E como produto, a gente tem o H2O. Primeira coisa que a gente vai escrever nessa tabelinha aí. As letrinhas que a gente tem. No reagente, aparece que letrinha aqui? H e O, certo? Então, eu vou escrever lá. O H. E o O. Aqui no produto, quais são as letrinhas que aparecem aqui no produto? H e O também. Vou escrever aqui também. H. E O. Agora, a gente vai contar. Quantas vezes o H aparece aqui? Que númerozinho está acompanhando ele? 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Quantas vezes aparece a letrinha O? Que número acompanha a letrinha O aqui? 2 também. Escreveu o 2 lá. Agora, do outro lado. Que número que acompanha a letra H? 2. E que número acompanha o O? O 1. Porque não tem número nenhum. Quando não tem número nenhum, é o número 1. Assim que fizemos. Tá? Aí, eu pergunto a vocês. Tá igual? O lado do reagente está com 2 e 2. O lado do produto está com 2 e 1. Por que que isso aconteceu? Porque essa equação... Ela é uma equação... Quando acontecer dessa maneira, vai ser uma equação... Não... Não... Balanceada. A de cima foi uma equação balanceada. Por quê? Todos os numerosinhos, a mesma quantidade de átomos que eu tinha nos reagentes, eu tinha nos produtos. Já o segundo exemplo, eu já fiz de propósito. A quantidade de átomos dos reagentes eram diferentes da quantidade do produto. Tá? Por quê? Porque pode acontecer de uma reação química ser balanceada ou não balanceada. Então, o que a gente vai fazer toda vez que aparecer para a gente verificar a quantidade de átomos numa reação? A gente vai contar a quantidade de átomos que tem. Se for igual, depois que a gente contar e observar a tabelinha, viu que está igual, a gente vai classificar como equação balanceada. Se der diferente, a gente vai classificar como uma equação não balanceada. Ok? Então, qual é o segredo disso aí? Observar bem as letrinhas que aparecem, que são os elementos químicos, e observar a quantidade, esse numerozinho que aparece acompanhando cada elemento. Tá? Aí vocês vão contar. Se tiver um número grande na frente, acompanhando a letra com o número pequenininho, vocês vão multiplicar. Então, vamos tentar fazer o próximo. Isso vocês vão tentar fazer sozinhos. Não é a mesma, não. No produto, lá é dois H2O. Lá é só H2O. É parecida, mas temos dois grandes na frente. Lá no produto. Isso. Os dois. Os dois. Esse dois que está aí acompanhando o H2O, ele vai multiplicar o H, que está acompanhado com dois, e vai multiplicar o O, que não tem nada, que é o número um. Tá? Ele vai multiplicar sempre as letras que estiverem ali junto com ele. Então, o primeiro passo. Verificar as letrinhas que aparecem. Segundo passo, vocês vão contar a quantidade de átomos de cada elemento. E depois, se der igual, os números da primeira coluna com o da segunda, vocês vão classificar. Isso. Deu igual aqui? Que está o não balanceado. Tá? Só isso. Só que depois eu vou passar algumas maiores. Aí vai dificultando. Como eu expliquei agora, a gente está fazendo pequenininho ainda. Depois vai aparecer igual a da glicose, que a reação é maior. Vão aparecer maiores aí. Essas aí estão bem pequenininhas. Só aparecem dois ou três elementos só. Mas pode aparecer mais. Tá? Tem que ficar atento a isso. É, terminou aí? Pessoal de casa já terminou? Sim. Não? Ah, vou esperar mais um pouquinho para a gente conferir essa daí. Professora. Oi. Eu acho que o microfone está ruim. O meu? É, a gente falou que pode, você falou que não. Sim, sim, é porque tem gente aqui ainda fazendo. Eu já vou corrigir já. Quando o grandão tá na frente, multiplica por todos que tiver acompanhando ele. Toma aí. Fez, Pedro? Fez? Vai, mãe, termina pra gente corrigir. Só falta você, Maicon. Já fez? Já aguardou ou não, né? Tá fazendo? Tá fazendo? Ó. O que que são produtos? Tudo que tiver depois da setinha. E o que tiver antes da setinha sempre vai ser o meu agente. O que é o número? A quantidade, você vai observar o número que tá acompanhando essa letra. vamos lá, então, nesse de novo, ó. Aqui a gente tem H2 mais O2 como reagente. E produto, a gente tem o 2H2O. Essa é a nossa reação. Como que a gente vai fazer, ó, pra quem ainda não entendeu, como que a gente vai fazer pra verificar essa eclação ali, se ela tá balanceada ou não balanceada? Primeiro de tudo, a gente vai observar as letrinhas que aparecem ali, que são os elementos rígidos. Então, nesse caso aqui, ó, no reagente aparece a letrinha H e a letrinha O, certo? Aí eu vou e escrevo aqui, ó. Lembra H e letra O. Depois eu vou lá para o produto, os produtos. O produto é o que tem depois da setinha. Então, também aparece a letrinha H, ó, e também aparece o O. Aí eu escrevo lá também. H e O. agora eu vou contar a quantidade de átomos que cada elemento químico tem. Nos reagentes aqui no H, ó, qual é a quantidade deles? Dois. Muito bem. Vou lá e coloco na minha tabelinha o número dois. Qual é a minha quantidade de oxigênio aqui, ó? Dois também. Agora aqui no H, eu tenho dois na frente. Então, esse dois, ele acompanha esse dois pequenininho aqui. dois vezes dois, quatro. Então, a quantidade de H vai ter o quatro. Dois. Ele também acompanha o O. Só que o O não tem número nenhum. É o número um que está expandido aí. Duas vezes um, dois. Vou pegar com o O. O que deu aqui é o mesmo número que está aqui. Então, como que a gente faz isso? Isso. Equação não balanceada. Ok? Na terça-feira, nós vamos continuar. Pode, mas eu ainda vou falar um recadinho para vocês. na terça-feira, a gente vai continuar com esse exercício. Só que aí, Ei, gente, eu não terminei, não. Só que aí, nós vamos fazer com equações maiores, tá? Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vocês vão ter que preditar um pouquinho mais atenção para não... Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer a chamada e vou falar para vocês, pessoal da STRAI. Matinho, por favor. João Vitor. João Vitor. Vou fazer a chamada e vou falar a nota do simulado da FTD. Bom, acho que não é legal, hein? Adam, Amanda, Ana Clara, Anjiara, André Luiz, Ana Liza Rosas. Estou aqui. Ana Luíza Silveira, Beatriz, Caio, Davi, Gabriel, Gabriela, Gabrieli, Gustavo, João Gabriel, João Guilherme, João Pedro Portela, João Pedro Pumar, João Vitor, Júlia Marinho, Júlia Pereira, Presente. Meloni, Leandra, Letícia, Lucas, Luiz Gustavo, Marinho, Marinho Eduardo, Matheus, Matheus Centro, Matheus, Matheus Centro, Matheus Travácio Lula, Mícolas, Pedro Henrique, Renan... A senhora está presente. Ok. Vitor Pereira, Vitória, Vitor Costa e Vitória Andrade. Estou aqui, professor. Ok, Vitória. Posso agora falar o simulado? Pessoal que está falando aí atrás, por favor. Bom, então, a nota do simulado juntou com a nota daquele exercício que valia 5 pontos, tá? Vou falar a nota total, vai ficar melhor. Adam, 6, Amanda, 7, Ana Clara, 6, o exercício com o simulado, tá? No exercício todo mundo tirou 5, aí só fazer as contas aí pra descobrir o simulado. A senhora, Andiara, 4, André Luiz, 7, Ana Luísa Rosas, 8,5, Ana Luísa Silveira, 9, Beatriz, 6,5, Caio 9, Gavi 6,5, Gabriel Feion, 8, Gabriela Vitória, 9, Gabriela Eveline, 8,5, Gustavo, oito e meio João Gabriel Nove João Guilherme, oito João Pedro Portela, sete João Pedro Goulart, cinco João Vitor Vidipo, nove Júlia Marinho, oito Júlia Pereira, nove Pailane, cinco Leandra, nove Letícia, oito Lucas, nove Luiz Gustavo, oito e meio Maicon, oito e meio Maria Eduarda, seis Matheus, sete Nicolas, sete Pedro Henrique, nove Renan, seis Sara, nove Vitor Pereira, oito Júlia Vitor Paz, nove Vitor Paz, nove E Vitória Andrade Vitor Paz, nove Vitor Paz, nove Vitor Paz, nove E Vitória A minha filha É, eu fiz dois juntos Então, eles Ok? Os dois juntos valiam Ré É só nós Os dois juntos Certo?